E é direto aqui da Riboto hoje que nós vamos mostrar os casacos mais lindos do mundo. E hoje a Riboto não foi até o estúdio, nós viemos até a loja. E eu estou com a Carol Riboto, que é uma das proprietárias da marca, que é uma das caras da marca, que é com quem vocês vão falar. Carol, a Riboto é um sucesso, né? Ai, graças a Deus a vocês, a todo mundo que está nos assistindo. A gente agradece sempre, né? E convido a vocês a virem conhecer a nossa loja nova aqui da 24 de outubro. Eu acho que vocês vão encontrar coisas bem diferentes, bem bacanas e principalmente muita qualidade. Não, gente, vocês vão se apaixonar, vocês sabem o quanto eu sou exigente quando a gente procura uma marca para colocar no programa, o quanto a gente preza pela qualidade, pela boa modelagem e também como um preço justo. Porque isso é importante, né, Carol? Isso, eu acho que é uma das coisas que a gente prioriza, né? Porque na empresa a gente já está no mercado há 30 anos. É principalmente a nossa qualidade, né? O corte excelente, que vem de família, isso, né? E principalmente o preço justo. Não, e fora isso, casacos do padrão desses aqui da Riboto, a gente não encontra por menos de mil reais numa loja para consumidor final, né? Exatamente, né? A gente atende o varejo por um preço excelente. As nossas peças sempre têm algum detalhe de moda. Sempre. Alguma tendência, mas não é uma peça atemporal. Então vocês compram um casaco, claro, não querendo dizer isso, compram um por ano, por exemplo, tu vai ter um casaco que vai dar oito. Esse preço a gente compra mais de um por ano. Carol, Carol, vamos falar desse meu placar aqui que eu estou usando, que é incrível, que tem a gola removível. Dá para a gente dar preço? Vamos dar hoje? Pode, não tem problema. Olha esse aqui. Esse modelo, ele está sendo vendido na loja a 599 reais, valor à vista, e a gente parcela também até seis vezes com um acréscimo bem pequenininho. Maravilhoso. Esse da Carol em azul, é um tom assim incrível. E olha aqui o corte dele, gente. É um casaco mais curto. Dá uma olhadinha, ele é mais curtinho. Lã, 100% lã. 100% lã, exatamente. Malopana, maravilhosa. E a gente separou aqui uns modelinhos para mostrar para vocês. Ainda nessa vibe aqui do xadrez, olha esse aqui. E a gente mexe, isso é importante a gente ressaltar, a gente mexe do 34 até o 54. Então tem muita gente que pensa assim, os casacos que as gurias mostram são todos acenturadinhos, justinhos. Não, a gente tem, a gente adequa os modelos aos tamanhos. Então pode vir que vocês encontram. Esse aqui quanto, Carol? Esse modelo está 450. 450, lindo. Lindo. Esse aqui é um dos meus modelos favoritos. Eu até tenho um xadrez nesse modelo. Olha que é isso aqui. Todas as peles removíveis e sintéticas, que é importante falar. Isso, são todas peles fakes, mas com uma qualidade excelente. A gente sempre cuida muito do tipo de fornecedor que a gente vai colocar nas peças. Então os preços variam de 400 a 500 e alguma coisa, né? Isso, dependendo, eles variam na loja de 499 a 699. Depende muito do modelo da loja. Isso, porque ele é mais longo, né? Isso. Olha esse ferrugem aqui, que incrível. Esse aqui também é maravilhoso. Esse aqui é da mesma estampa do meu, do ao vermelho. Agora aqui em cima. Nós separamos esse verde militar aqui. Tem para todos os gostos, né, Carol? Inclusive, assim, vocês estão vendo a variedade que a Carmen está mostrando. A gente trabalha com a lã Kashmir. Então, é uma lã que não faz bolinha. Ela é uma lã antialérgica. E ela não é pesada. Não é pesada. Olha esse azul bebê. Leve e quente, né? Bom, a Rigoto, ela é muito conhecida pelos casacos em lã. Mas a Rigoto tem uma linha de alfaiataria. Não, o que é um corte, Carol? É, é um luxo. Isso é uma coisa que a gente... É um luxo. A gente prioriza, né? Olha esse blazer, Marinho. E alfaiataria, os blazers, qual é a base de preço? A base de preço, eles variam de 2,99 a 3,49. Depende muito do modelo. Isso aqui, gente, numa loja... Vamos dizer assim, uma loja que tem um preço bom. Mazara. Quanto que tu paga um preço, um blazer da Mazara? No mínimo, uns 600 reais. E o corte deles é maravilhoso, né? O corte, a qualidade, desde o forro, é tudo pensado, né? Pra agregar valor na peça, mas sem passar pro preço. Olha que luxo isso aqui, maravilhoso. Esse, por exemplo, é um linho. Esse aqui em linho é incrível. E já é uma coisa assim, a gente pode pensar, linho é muito clássico. Mas pra vocês verem o toque de tendência, né? Agora olha aqui, ó, gente. Esse blazer de linho, uma calça assim destruída, uma camiseta. Cadê? A pessoa já tá pronta, né? E eu separei três modelos de camisas que eu achei bem bacanas, porque eu acho que também é difícil da gente encontrar camisa legal pra usar, né? Olha aqui que linda essa branca. Tu pode usar ela amarrada, tu pode usar ela aberta, com uma peça por baixo. Ela é bárbara. E olhem essa aqui, listrada de preto e branco também, que é incrível. E essa aqui em linho, maravilhosa também. E nós queremos você aqui, na 24 de outubro, número 1600, entre em contato com a Carol através do Insta ou do Ates. Que linda, né, Carol? Isso, eu mando pra vocês. A gente pode, a gente tá trabalhando, inclusive, com uma malinha da Rigoto, que eu costumo brincar, né? Que eu delivrei Rigoto, precisando só chamar. É isso aí. Semana que vem tem mais.